Olha quem chegou, olha, ratão com menos, vai fazer boa família? Vou pensar. Como foi cantar com a Ivete? Meu amigo, toda vez é um desafio, é isso que eu tô dizendo a vocês, parece que eu entro num piloto automático, tipo assim, tem que fazer, eu vou fazer, agora só Deus sabe como eu tô por dentro. Aí quando termina é que eu vou assistir pra acreditar que aquilo ali aconteceu, entendesse? Tem hora que eu fico muito nervosa, tem hora que eu fico menos. Com a Ivete, a primeira vez que eu contei eu fiquei muito nervosa, depois eu fui ficando, porque no ensaio, aí eu fui ficando mais, né, aí eu fui ficando mais, viz de maria, fujou a palavra, mais confortável, assim, mais, menos envergonhado, mas minha voz ainda, se vocês perceberem, quando eu tô nervosa, minha voz treme, faz uma tremida, assim. Igual quando eu cantei com o Gilberto e disse, vocês prestaram atenção, sempre que eu faço alguma coisa assim, minha voz fica, quando eu tô com uma pessoa famosa, assim. Não tem ninguém comigo aqui, minha gente, nesse momento, né, a galera tá nos quartos, meu irmão tá dormindo comigo, às vezes Priscila dorme, às vezes ele dorme, mas quem tá mais comigo é ele. Gil vem também, vai por médico comigo, Debra e Wynne passa de aqui também, manhinha, todo mundo. Agora eu tô sozinha, conversando com vocês. Aí eu tive que chamar o povo pra vir aqui, achar meu carregador, porque eu tava deitada, mas eu levantei sozinha agora. Vamos lá. Eu tô entrando na tag, aí boto, lê na tag, entendeu? Se vai ter show no Rio Grande do Sul? Espero que tenha, só não sei o dia, vai ter. Agora, o dia, quando eu digo vai ter, é tipo assim, um dia eu vou fazer. Agora, quando, vai depender desses fatores aí. Por mim, eu quero fazer, meu objetivo, tem que ser daqui a um, dois, três anos, quatro anos, sei lá, fazem todas as capitais. Aí, se eu fizer isso, eu já tô bem tranquila, que eu vou conhecer todo mundo, todos os estados. O que mais? Se o negócio de Anitta e Bruno Marquezine, eu andei a mensagem, eu tô com ciúma, aí a Anitta fez, você não quer saber de sair? Eu falei, ô, infeliz, peste, eu tô operada. Anitta não me respondeu mais, até hoje. E a Bruno fica sozinha assim, linda, maravilhosa. Essas coisas, que eu não tenho muito intimidade assim, né, pra chamar de peste, tá, Anitta? Mas quando eu tiver, eu chamo. Se bem que ela é bem gente boa, ela é bem, bem despojada, assim, ela é bem humorada, a Bruno é bem engraçada. Uma vez eu fui, tomar um vírgula em Rafa com ela, ela é muito divertida, ela faz piada bem engraçada, conta umas coisas que eu fico morrendo aí. Cadê?